Morreu. Eu achei que eles estavam vindo aqui. Na ponta é o Ard, mais adequado. Usa o item. Não ia mudar nada. É que, tipo assim, qual que é a parada? Se eu paro pra usar o item, eu dou o Q do Yasuo. Ele já tinha acertado um. Se eu paro pra usar o item, ele pega dois Q, ele vai ter o furacão. A chance de eu sair com ele com o furacão é muito mais baixa, tá ligado? Então, tipo assim, eu não queria parar pra usar o item por causa disso. Se fosse a Modrenary, ia ser mais fácil. Porque você não para pra usar a Modrenary. Quer dizer, você para também. Então, acho que os dois itens iam ser paia para usar. O item não tem cast? Olha só. Ah, verdade. É um dash. Ah.